Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley Com certeza você lembra da banda Apolintinha do Arrocha Banda essa que foi um sucesso gigantesco entre os anos de 2013 para 2014 No movimento Arrochadeira da Bahia Mas você sabe o que é que realmente vem acontecendo com a banda nos dias atuais? Se você não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Só lembrando que todo dia está tendo vídeo novo aqui no canal, beleza? Então se inscreva aí e ative o sininho de notificações Para você ficar de boa e não ficar procurando vídeos aí no YouTube Enfim rapaziada, como eu falei para vocês anteriormente Dessa vez vamos falar da banda Apolintinha do Arrocha Muitas pessoas iam lá no meu Instagram que é arroba Emerson Easley E pedi para mim fazer um vídeo sobre a banda Afinal, a banda foi uma das maiores que já existiu na Arrochadeira Fazendo sucesso entre os anos 2013 e 2014 Quando a Arrochadeira estava no auge A banda Apolintinha do Arrocha que na época participou de inúmeros programas de televisão Para vocês que não sabem, a banda é formada ali por Miro Que é o tecladista E por Patrick Apolintinha que no caso é o vocalista Eu lembro que na época Apolintinha do Arrocha foi uma febre Fazendo sucesso com inúmeras músicas Que entre elas estão Dama de Vermelho e Enenhen Chororô Enjoada da mente blindada, só bebe tequila e chanonatas Essa mina é chapa quente, é bandido experiente Entra em cena Quem é essa menina de vermelho? Eu vim para o baile só para ver Ela é bolando até o chão É desse jeito que eu vou Enenhenhen Choruru Enenhenhen Choruru Enenhenhen Choruru Entre diversas outras A banda que é de Vitória da Conquista na Bahia Na época conquistou todo o Nordeste A Rochadeira sem sombras de dúvidas Naquele momento ali Era o seu melhor momento Onde não tinha só a banda Apolintinha fazendo sucesso Como logo depois veio a banda Rei da Cacimbinha Porém naquele mesmo ano ali Tínhamos a banda Som do Povo Também tínhamos a banda Se eu não me engano Kit Lusão Também já estava fazendo um certo sucesso Ali naquele mesmo momento Entre diversas outras bandas Como era a própria banda Gaspazinho Que no auge do sucesso Participou de inúmeros programas de rádio e televisão Fez turnê internacional E a banda Apolintinha do Arrocha Tinha algo que era muito diferente nela Que era o caso as regravações Pegando algumas músicas de funk Que estavam fazendo sucesso naquela época E levando para o movimento dentro da Bahia Algo que deu super certo E que até os dias atuais Muitos cantores do movimento Arrochadeira fazem isso Acredito que desde sempre Sempre existiu essa questão De pegar algumas músicas do funk paulista E levar dentro da Arrochadeira da Bahia Mas a banda Apolintinha Na minha humilde opinião Foi uma das pioneiras Afinal Dama de Vermelho Por exemplo Fez um sucesso Extrondoso na banda Onde em alguns lugares As pessoas até achavam Que a música Era da banda Apolintinha do Arrocha Mas não era Se eu não me engano A música Dama de Vermelho É de MC da Leste Mas enfim rapaziada Nos dias atuais Muitas pessoas Vêm se perguntando O que foi que realmente aconteceu Com a banda Porque é mais que notório Que a banda Quando chegou ali De 2015 Digamos de passagem Até agora Em 2022 Deu uma grande queda E isso preocupou Muitas pessoas E já trouxe Eu já trouxe um vídeo Aqui no canal Explicando mais ou menos E hoje eu resolvi Explicar uma coisa Digamos de passagem Que muito bom Que vem acontecendo Recentemente Eu não sei Se é verdade Ou não Mas é mais que nítido Que Patrick Ali com o Miro Miro que é o tecladista Eles que foram ali Querendo ou não Os idealizadores da banda Eles estavam Meio que afastados Quem acompanha Patrick Nas suas redes sociais Sabem muito bem Que ele estava postando Imagens de seus shows Onde ele estava Sozinho ali Cantando Porém Recentemente Mais precisamente Nessa última Quarta-feira Vem uma grande novidade Onde pegou Diversos pães De surpresa O que que acontece Rapaziada A banda Polentinha do Arrocha Acabou lançando Sua mais nova Música de trabalho E para aquelas pessoas Que eram fãs da Arrocha Dele Que acompanhavam a banda Desde o início Digamos de passagem Que ficaram muito felizes Felizes por quê? Porque a banda Voltou com aquela Mesma pegada De antigamente Até aquela vinheta Da entrada das músicas Ali A banda Voltou com aquilo E eu achei isso Muito bacana E resolvi mostrar aqui Para vocês Digamos de passagem Que essa super novidade Porque eu mesmo Particularmente Não estava esperando É algo que eu torcia muito Que acontecesse Até porque hoje No movimento Arrocha Dele Eu curto muita gente Só lembrando Eu curto até os dias atuais Mas não como Há três ou quatro anos atrás Por quê? Hoje em dia As músicas estão muito Cheias de putaria Já a Patrick Ali juntamente Com a Polentinha do Arrocha Veio com algo totalmente Do que você está tocando No mercado Com a música mais romântica Mas não deixando Aquela resenha de lado Por isso eu achei Isso muito top E resolvi mostrar aqui Para vocês Pois é rapaziada Como vocês viram Essa é a nova música De trabalho Da banda Polentinha do Arrocha Que se chama Para não correr perigo Essa música Ainda tem poucas visualizações Até porque os meninos Não estão trabalhando muito E eu achei assim No meu direito De estar trazendo Essa super novidade E falando isso Que está acontecendo Com a banda Para vocês Só lembrando Que eu posso estar deixando Aqui na descrição O link da música Para vocês ir lá E conferir E comentar Eu vim pelo canal Emerson Isley Eu ficarei muito feliz Se vocês fizessem isso Até porque Eu acredito que a galera Que gosta mesmo Da Arrochadeira Que curtiu aquele A Polentinha do Arrocha Em 2013, 2014 Vai adorar Ir lá E curtir Essa música Como eu falo constantemente Nos meus vídeos Que eu faço Sobre a Arrochadeira Ultimamente Temos feito mais Esse quadro O que está acontecendo Com os cantores Eu acredito Que um dos fatos Que fez mesmo A Arrochadeira Dar aquela queda De 2018 Para cá É a questão Do investimento A questão Do ritmo Também Hoje em dia Os cantores Do movimento Não generalizando Mas a maioria dele Pega muito Música de funk Regrava Com as vinhedas E tudo mais Então isso Meio que deixa De ser ali Uma autenticidade E passa a ser Um gênero Onde diversos cantores Fazem a mesma coisa Então acaba Que normalizam Em vez de chamar Arrochadeira Muitas pessoas Já se enganam E começam a chamar De funk Por exemplo Nós tínhamos Arrochadeira autêntica Ali em 2012 Até 2015 Com a banda Som do Povo Kit Lusão A própria Dan Ventura Quando ele fez Dan Ventura E os meninos Em 2012 Banda Vingadora E surgiram Diversas outras bandas Na Bahia Ali que Com certeza A galera que acompanha O movimento Lembra dessas Dessas bandas Que fizeram sucesso Naquela época Mas enfim rapaziada Deixe aqui embaixo Nos comentários O que é que vocês acharam Da banda Polentiana da Rocha Voltar novamente A ativa Aí depois de um dia Meio que Digamos de passagem Que Meio que O que supostamente Parecia Igual Algum atrito Algo do tipo Ali Porque Não sei lá Cara Meio que a banda Estava meio que Estacionada Mas deixe aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa volta Com a roupagem Antiga Trazendo aquela Resenha de sempre Com a letra romântica E acima de tudo A banda Fez sucesso Com aquela autenticidade De ser aquele Ritmo único E tudo mais Deixe aqui Pois seu comentário Ele é super importante O que vocês acharam disso Bom gente Muito obrigado Se não assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto